Você já se perguntou sobre a origem do pão? Ou sobre as diferentes variedades de pão em todo o mundo? E os benefícios nutricionais que ele pode oferecer? E as técnicas de fermentação que ajudam a dar sabor e textura à massa? E as curiosidades interessantes, como o fato de que já foi utilizado como forma de pagamento na Roma Antiga? Se você ficou curioso com essas questões, então precisa assistir a esse vídeo. Vamos explorar tudo sobre o mundo do pão, desde sua história antiga até as técnicas modernas de fermentação, além de curiosidades que certamente vão surpreender você. Então prepare-se para embarcar em uma viagem deliciosa e informativa sobre o pão. Bem-vindo ao canal, onde o conhecimento mora. Origem do pão Uma das curiosidades mais interessantes sobre o pão é que, apesar de ser considerado um alimento básico na dieta de muitas culturas, sua origem ainda é um mistério em muitos aspectos. Embora seja sabido que o pão foi inventado há cerca de 10 mil anos no Oriente Médio, as circunstâncias exatas de sua invenção são desconhecidas. Alguns estudiosos acreditam que o pão pode ter sido uma descoberta acidental, quando grãos de trigo foram misturados com água e deixados em um local quente, começando a fermentar e criando uma massa que poderia ser assada. Outros acreditam que o pão foi inventado de forma intencional, como uma forma de armazenar e transportar alimentos em um estado durável e portátil. De qualquer forma, é fascinante pensar que esse alimento básico que é tão comum hoje em dia, teve uma origem tão misteriosa e intrigante. O mundo é repleto de diferentes tipos de pães, cada um com sua própria história e tradição. Na verdade, muitas culturas têm seus próprios pães distintos, que refletem seus costumes e gostos culinários únicos. Por exemplo, o pão francês, também conhecido como baguete, é um dos tipos de pães mais conhecidos e consumidos em todo o mundo, com sua crosta crocante e macia miolo que é perfeito para fazer sanduíches. Já o pão de centeio, popular na Europa, é denso e escuro, e geralmente é feito com uma combinação de farinha de centeio e de trigo. O pão integral é outro tipo de pão que vem ganhando popularidade nos últimos anos, graças a seu alto teor de fibras e nutrientes. E esses são apenas alguns exemplos de uma ampla gama de pães que existem em todo o mundo, cada um com seu próprio sabor e textura únicos. Se estiver gostando do vídeo, inscreva-se no canal, curta o vídeo e ative as notificações. Benefícios nutricionais do pão Uma curiosidade interessante sobre os benefícios nutricionais do pão é que os nutrientes que ele contém podem variar bastante dependendo do tipo de farinha utilizada na sua produção. Por exemplo, o pão integral é feito com farinha integral, que é mais rico em fibras e nutrientes do que a farinha branca. Já o pão de centeio é uma boa fonte de fibras solúveis, que ajudam a regular o colesterol no sangue. E o pão de aveia é rico em beta-glucanas, um tipo de fibra solúvel que pode ajudar a reduzir o risco de doenças cardíacas e diabetes. É importante lembrar que, como em qualquer alimento, a qualidade nutricional do pão depende não apenas dos seus ingredientes, mas também da quantidade consumida e da frequência com que é consumido. Técnicas de fermentação do pão A fermentação é um processo fundamental na preparação do pão, que pode ser feito de diferentes formas e técnicas. Na fermentação natural, o processo é totalmente orgânico, utilizando os micro-organismos presentes no ambiente para fazer a massa crescer. Já na fermentação controlada, as leveduras comerciais são adicionadas à massa para garantir um processo padronizado e controlado. Cada técnica de fermentação pode resultar em diferentes texturas, sabores e aromas no pão final, o que torna o processo de preparação do pão uma verdadeira arte culinária. Curiosidades sobre o pão O pão é um alimento rico em história e tradição, e existem diversas curiosidades interessantes sobre ele. Por exemplo, a palavra companheiro tem origem no termo companis, que significa com pão em latim, uma referência à importância que o pão tinha na alimentação e na convivência social. Outra curiosidade interessante é que o pão de forma foi criado em 1928 por um americano chamado Otto Friedrich Raveder, que inventou uma máquina capaz de fatiar o pão em fatias uniformes. Até então, o pão era sempre vendido inteiro e era preciso cortá-lo em casa. Muito obrigado por assistir até o final! Espero que você tenha aprendido algo novo sobre o mundo do pão e suas curiosidades. Deixe um comentário abaixo sobre o que achou do vídeo e qual tema você gostaria de ver no canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo novo que postamos diariamente. E não deixe de dar uma olhadinha na descrição, onde você encontrará várias playlists e outros vídeos interessantes que podem ser do seu interesse. Clique em um dos cards a seguir para explorar mais conteúdo. Até o próximo vídeo!